Nesse momento em que nós vivemos uma eleição presidencial, em que muitas pessoas que falam sobre tolerância, sobre combate à intolerância e sobre tolerar a diversidade, essas mesmas pessoas são essas que atacam de forma frontal a democracia. Nessa quinta-feira, no dia 6 de setembro, antes do dia da independência, em que um presidenciável líder das pesquisas é atacado, um atentado contra a sua vida por conta de sua opinião política, isso é inadmissível. E é engraçado que essas mesmas pessoas que quando houve o assassinato da vereadora Marielle e que cobravam providências urgentes, cobravam providências urgentes, não se vê agora dessa forma falando que querem providências urgentes, que querem que isso seja apurado. não vê como um crime político. O crime político foi contra Marielle, mas com relação a Jair Bolsonaro não se trata de um crime político, mas de um crime, na verdade, que foi uma resistência contra o seu discurso de ódio. E um presidenciável que tem chance de ganhar no primeiro turno, porque já foi demonstrado como ele é ovacionado nos aeroportos, nas ruas, sofre um atentado como esse e você vê toda a esquerda silente. E aí fazem ali aquelas pequenas demonstrações de lamento, mas também vê muitas outras dizendo que na verdade deveria ter mirado no coração, que na verdade o sujeito foi um herói, desejando que ele tem uma infecção hospitalar. E é esse tipo de gente que fala do mais amor, aquele discurso mais amor, por favor, que o mundo tem muito ódio. Ontem estava com a minha equipe panfletando com diversas pessoas parando para falar conosco e a gente gritando Bolsonaro presidente. E aí, do nada, vem um sujeito, um cara de dois metros, um negão de dois metros, e eu não estou cometendo nenhum crime racial aqui em chamar o cara de negão porque não há crime nisso, e vem tentar nos agredir, tentando atacar a nossa integridade física, nos fazendo atos obscenos, chamando dos piores nomes possíveis, xingando as nossas mães, mandando tomar naqueles lugares, vindo para dentro da gente com guarda armada, nós em atitude pacífica saímos dali, ele veio novamente, chamei a polícia, ele não satisfeito, resistia, resistia e venha mais uma vez para dentro da gente querendo brigar conosco e nós apenas recuando. Daqui a pouco veio a guarda municipal, separou, ele não satisfeito, veio novamente. Quando conseguiram convencê-lo a ir para as barcas e passar a roleta, ele pulou novamente e veio para querer nós agredir. E aí o policial teve que chamar reforço do pessoal do Niterói presente. Ainda teve a coragem de falar o seguinte, vocês estão fechados com ele só porque eu sou preto? só porque eu sou preto? E não tinha nada na questão de racial, não era uma questão racial, não era. Era uma questão de liberdade democrática, eu queria expressar minha opinião política, meu presidente é assim, Jair Bolsonaro, e da maioria da população, e eu estou livre para falar sobre isso. Ninguém atacou o cara porque ele era negro, pelo contrário, eu tenho eleitores, estavam lá até comigo, eleitores e apoiadores negros, só que essa vitimização já passou dos limites, já passou dos limites. E isso só vem a demonstrar que há sim um cunho político por trás disso. E ele ainda me ameaçou, falou, me ameaçou de morte. E eu estou até com registro de ocorrência aqui. Nos ameaçou de morte, dizendo que nós tínhamos que tomar cuidado porque aquilo não ia ficar por ali, mesmo na viatura ainda falavam, vocês não vão arrumar porra nenhuma, desculpe o palavrão, com Bolsonaro, não vão arrumar nada. E falando de facada, falando aquelas baboseiras todas. Chegamos na delegacia, fui registrar a ocorrência. Fui registrar a ocorrência contra o cidadão, por desacato, por ameaça e também por crime eleitoral. Está aqui, crime eleitoral artigo 332 da lei 4.737, impedir o exercício de propaganda. Dentre outros aqui, como eu disse, a resistência, a ameaça. E é a partir do nosso registro de ocorrência, que estávamos lá, quem apareceu para se colocar como advogado de defesa desse vagabundo. Vagabundo sim. Vagabundo porque eu vi o que ele queria fazer. Ele queria nos agredir. Ele queria nos agredir e não ia cessar só numa agressão. Estava disposto a qualquer coisa. Quem que apareceu para defender? Eu dou um doce para quem adivinhar. O presidente do PSOL municipal e o deputado estadual Flávio Serafini. Foram eles que apareceram lá. Chegaram lá e queriam saber quem era a pessoa que estava sendo acusada de agressão. E aí, falei, só pode estar de brincadeira. Para mim isso é o culo do absurdo. Parece que eles ficam buscando onde tem vagabundo para defender. Parece que onde tem alguém para a gente poder defender. Alguém que cometeu uma injustiça, mas nós temos que defender porque vai ser injustiçado. E aí, ele foi, se colocou como advogado de defesa e fomos liberados lá em torno de quase 11 horas da noite. Ele foi até liberado antes de mim. Mas vocês veem qual é a diferença entre nós e o PSOL. Sabe qual é a diferença? Quando o PSOL, quando teve aquele, aquela ameaça, ameaça a vereadora. Quando teve aquela ameaça ao PSOL. Você sabe quem me procurou? Esse mesmo indivíduo que ameaçou a vereadora. Ele me procurou. Ele ligou para o meu gabinete. Me ligou querendo que eu ajudasse. Sabe o que eu falei para ele? Não me procure mais. Não me procure mais. Não me procure mais porque esse não é o tipo de política que eu faço. E ele nunca mais me procurou. Essa é a diferença entre nós e o PSOL. Eu jamais vou me colocar do lado do errado. Jamais. E o PSOL ontem demonstrou que independente de quem estiver certo ou errado, o lado certo para eles vai ser sempre aqueles que estiver contra a direita, contra o Carlos Rodi, contra Jair Bolsonaro. E é esse aqui o lamento que eu faço, por perceber que nós não estamos lidando com pessoas que querem ver a justiça, mas querem ver a sua cegueira ideológica sendo colocada em prática. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.